Estamos a um passo de Greninja Shiny. Rapaziada, estou no dia da comunidade do Fenequi e o próximo Pokémon inicial da região de Kalos a receber o dia da comunidade será ele, Throak. A primeira evolução de Greninja. Obviamente que para isso a gente teve que passar por um dia da comunidade do Chespin e agora estamos no Fenequi. Cara, o Fenequi eu tenho que fazer uma menção especial para ele porque é um Pokémon muito da hora. Eu gosto muito do Fenequi, essa raposinha é sensacional. Eu estava ansioso, mano. Eu estava ansioso para o dia da comunidade dela. Eu acho que, cara, a Fenequi, ela deu um azar enorme de estar na mesma lista de iniciais que o Greninja. O Greninja é um baita de um Pokémon irado, ele ganhou um destaque absurdo no anime de Pokémon. O Ash e Greninja aparecendo deu um hype sinistro, mas, cara, acabou ofuscando um Pokémon muito da hora que é o Fenequi. A gente vai encontrar já um Shiny dela e vocês vão ver do que eu estou falando. Rapaziada, preciosidade. Eu sempre falo aqui, rapaziada, que uma coisa que define a raridade do Shiny para mim são as cores. Eu acho que tem cores que geralmente não aparecem em Shiny. Por exemplo, eu sei que rosa não é uma cor muito boa de Shiny, porque tem muito Shiny rosa, mano. Tem o Drowser, tem o Hypno. Agora eu não consigo pensar um monte assim, mas eu sei que tem muito, tá ligado? Então, achar alguns Pokémon tipo com o Shiny cinza, igual é o caso do Fenequi, é algo raro. E eu quero ver se a gente consegue fazer isso hoje. Mano, eu estou empolgado. Vamos dar uma focada nesse joguinho aqui que eu acho que vai valer a pena. Como vocês podem ver aí na nossa gravação de tela, estamos tendo, obviamente, aqueles probleminhas padrões com a internet. Mas a gente já já resolve isso. Eu estou indo agora ali para um parquinho que tem aqui, que sempre tem muito Pokémon. Todo dia da comunidade o Spawn aqui fica... Olha, olha, já está aparecendo, já está aparecendo alguns na rua. Geralmente, aqui é o recanto do Shiny. É muito difícil eu vir aqui e sair sem o meu Shiny. Vamos ver se hoje vai ser diferente. Beleza, vamos então de Shiny check em massa. Ok, rapaziada, pelo menos os Pokémons aqui da entrada não teve nada de muito interessante, não. Mas o parquinho é aquela coisona lá. Vamos lá embaixo sentar no banquinho e vamos dar os Shiny checks gerais. Olha, olha esse Spawn, olha esse Spawn. Vamos, 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 para a gente ser o mais rápido possível. Beleza, rapaziadinha, estamos aqui. Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue algo aqui. Mano, esse Pokémon, eu não tenho informações dele em relação ao PVP. É muito complicado também, porque mesmo que eu tivesse, fica um pouco difícil, porque toda vez que vem um dia da comunidade, o Pokémon, ele geralmente ganha um novo ataque. Um ataque que você só vai poder usar ele, só vai poder ganhar ele no dia da comunidade. Provavelmente o Fenneki está com um ataque diferente. Cadê, ó? Lança chamas. Provavelmente ele não tinha esse ataque antes e ele está aprendendo agora no dia da comunidade. Não sei se é exatamente esse ou se é outro ataque, mas depois a gente confere. Então, eu não sei se esse ataque vai fazer com que ele fique forte para o PVP, então eu não sei. Eu geralmente não vejo o Fenneki no PVP, eu nunca vi ele, nunca vi também a Delphox. Acho que é Delphox o nome da evolução dela, também nunca vi. Então a gente vai procurar agora, né, mano? Preciso ver se a gente captura alguns. Eu liberei uns 150 espaços assim na minha bolsa, então não vou pegar muito Fenneki hoje, mas vou pegar alguns, vou garantir alguns aí, tá ligado? Vou deixar guardadinho, vai que a gente consegue um bom aí. E eu acredito, rapaziada, que o Fenneki, ele não tenha espaço na Master League. Eu acho que ele pode ser forte talvez na Ultra League. E ele não está querendo aparecer Shine, né? Ô, raposinha safada. Tá, calma. Respira, Crisbão, que ela vai vir. Ai, meu Deus, rapaziada. Pô, eu acho ela muito bem feitinha, mano. Acabou? Pegamos tudo e não veio nada. Ai, meu Deus. Acabou? O que é isso, minha family? É, o recanto do Shine hoje não brilhou. Beleza. A gente ainda pode chocar o ginásio da piscina, o parquinho do castelo, a quadra de basquete. São esses lugares que eu lembro agora. Eu acho que eu estou esquecendo algum lugar, mas depois a gente descobre. Cheguei no parquinho e dá uma olhada sem sinal de internet. Que coisa boa. Já faz um tempinho que eu estou tentando clicar nos pokémons, mas nada. Opa, saiu o sinal, hein? Será que vai? É, vai sim. Zero de sinal de internet. Opa, fala dela. Beleza, rapaziada. Parece que voltou. Capturei alguns pokémons ali no caminho que a gente fez até aqui. Então a gente está conseguindo fazer algumas capturas, pelo menos. Só que nada de raposa cinzenta. Meu guerreiro, eu estou ficando preocupado, tá, rapaziada? Porque o meu objetivo aqui não é simplesmente pegar um Shine. Eu quero completar a família e para isso a gente precisa capturar três Shines. Talvez seja um pouco difícil, mas tudo bem. Eu acho que vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer uma primeira caçada. Vou agora em direção ao parquinho do castelo e é quadro de basquete. E eu vou tentar encontrar pelo menos um Shine. A partir do momento que a gente capturar o primeiro Shine nessa caminhadinha aqui, eu vou voltar para casa e vou pegar o brabo. Vou pegar o meu skate. Vou pegar o meu skatezinho porque assim a gente consegue sair mais rápido. E vou deixar a câmera em casa também porque dessa forma a gente consegue ir pelo menos fazendo fast catch. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou capturando o pokémon normalzinho, rapaziada. Jogando a pokebola e deixando a animação acontecer, ó. Um, dois, três. Três. Treze. Treze segundos até a gente conseguir clicar em outro pokémon. A gente consegue reduzir esse tempo de animação para, tipo, três segundos. E assim eu vou conseguir capturar muito mais pokémon enquanto vou caminhando. Então, se a gente conseguir voltar para casa e deixar nossas coisas lá e pegar o skatezinho, vai ser muito melhor. Tudo que a gente precisa agora é para pegar pelo menos um pokémon, mano. Eu não quero voltar para casa sem nenhum Shine, pelo amor de Deus. Isso é humilhação, mano. Que treinador pokémon sou eu? Minha mãe não me deixaria entrar em casa se eu voltasse sem o Shine. Então, vamos embora, rapaziada. Vamos dar aquela focadinha aqui que eu acho que pode aparecer. O que mais me atrapalha, cara, também é a internet. De vez em quando para a internet e a gente perde muito tempo. Ok, vamos ver se algum aqui vem em Shine. Mais outro. Caraca, cara, não brilha. Rapaziada, eu acho que a gente deve ter clicado já e capturado uns 30, não? Ou eu estou ficando doido? Eu acho que pelo menos uns 30 a gente já viu. Mas esse aqui vai. Ai, mas a internet não quer deixar. Vamos, internet. Ah, que isso, meu guerreiro. Eu lembro que um dia esse lugar aqui já foi muito bom para pegar pokémon. Ah, não era, Shine, canalha. Esse lugar aqui, rapaziada, já foi muito bom para pegar pokémon. Spawnava uns 30 pokémons aqui, exatamente onde eu estou. Agora a gente vem aqui num dia da comunidade com spawn aumentado e tem 4 pokémons. Triste, tá? Muito triste. Último desse lugarzinho e não veio o Shine. Tá, beleza, rapaziada. Chegamos a mais ou menos aqui o nosso fim da linha. E agora o que a gente vai fazer? Vamos refazer o caminho, né? Vamos passar por todos os lugares de novo tentando clicar no máximo de pokémons possíveis. Tá sendo um pouco difícil? Tá sendo um pouco difícil. Mas o desafio é esse, né? A gente tem que cumprir, rapaziada. Não dá para brincar. Tá, deixa eu só capturar esse aqui e clicar no último para a gente poder ter certeza que não conseguimos até aqui. E a gente volta capturando no caminho de novo. Belezinha? E... Ah, canalha. Tudo bem, rapaziada. Eu volto quando a gente encontrar o nosso Shinezinho aqui. Beleza, minha family. Ainda não conseguimos nada. Mas eu tenho uma ideia. Acabei de lembrar o lugar que faltava. Tá lá do outro lado desse terreno. Aqui é um lugar onde eu sempre corto caminho. A minha casa fica lá do outro lado. Então eu atravesso aqui para não ter que dar a volta. Acontece que eu descobri esses dias que no finalzinho desse corta caminho, quando a gente chega na rua, tem um spawn absurdo de Pokémon lá. A última vez que eu vi foi na Spotlight Hour. Eu passei ali e tinha mais ou menos uns 15 Pokémons spawnados. Pode ser que ali esteja o nosso Fennec Shine. Vamos ver se a gente dá sorte. Tá spawnando umas casas aqui também perto da minha. Eu queria poder ter dinheiro para comprar uma dessas, rapaziada. Meu sonho é comprar uma casinha por aqui onde eu tô morando porque esse lugar aqui é muito bom, mano. E tá crescendo muito. Então eu acho que seria uma baita aquisição. Mas a gente ainda tá longe disso, né, rapaziada? A gente ainda tem muito Pokémon para capturar até ter condições de comprar uma casinha dessa. Mas tá bom. Tá bom. Vamos lá, né? A gente tá feliz com o que tem. É isso. Tem que agradecer sempre. Vamos, minha família. Estamos chegando no meio do corta caminho. Tenho certeza que vai spawnar umas coisas boas ali para a gente. Bom, rapaziada. Já spawnou um Fennec aqui, mas o spawn é ali no meio da rua. Então mais alguns passinhos e a gente vai chegar no lugar onde a gente quer. Vamos ver se a gente vai estar certo sobre isso, né? Eu espero que sim. Eu só preciso encontrar um Shine. Vai ser meu passaporte para entrar em casa. Senão eu não vou poder voltar, mas eu tenho que continuar andando. E de skate a gente vai muito mais rápido, né, cara? Beleza, rapaziada. Chegamos. Aqui tá a rua. Aqui deve spawnar muito Pokémon. Vamos ver. Três. É melhor do que nada, né? Vale a pena ter pouco se a gente tiver o Shine. Vamos ver isso aqui. Shine? Não. Esse veio? Não veio também. Mais um. Ai, cadê o Shine, guys? E esse agora? Que é isso, rapaziada? Qual que é o Shine Hate desse evento? E chocou um ovinho. Apareceu uma missão aqui de que eu tinha chocado um ovo. Deixa eu ver o que vai vir. Caraca, mano. Fenequis, cadê você, meu filho? Mais umzinho. Mais dois, ó. Mais dois agora. Não é possível, cara. Outro. Aí, ó. Viu? É esse lugar aqui, rapaziada. Olha quantos spawnaram nesse lugarzinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito Fenequis e o único lugar. Coisa linda, né? Opa. Nove agora. Nossa, imagina morar nessa casa aqui, mano. Embaixo de um spawnzinho lindo desse. Opa. Outro. Caraca, é, mano. Aqui tá embaçado. Mas cadê o Shine, cara? Que isso, minha family. Simplesmente não vem. Uma hora vai brilhar. Ó, pelo menos completamos uma missãozinha aqui, ó. É essa missão aqui que vai dar pra gente a Master Ball no final, rapaziada. Então eu tenho que tentar dar uma adiantada nela aí pra ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos capturar esse meridite aqui só pra já completar a missão inteira. Ai. Cansado, hein? Cansado. Mas tá valendo a pena. Vai dar pra vir o Shine. Rapaziada, sigo clicando. Acabei de passar na frente de casa. E eu não pude entrar. Porque eu não peguei o Shine ainda. Tudo bem, rapaziada. Tamo voltando naquele mesmo parquinho que eu mostrei pra vocês. Um ponto positivo. Todos os pokémons ficam spawnados por 30 minutos. O que significa que quando passa 30 minutos, os pokémons respawnam. Então pode ser que aqui, no lugarzinho onde a gente veio, possa ter mais pokémons pra pegar. É, na verdade não tem não. Tá vazio ainda. Nossa, se isso aqui brilha, rapaziada. Ele veio enorme. Ai, XXL. Ai, caraca. Eu nunca dou sorte de brilhar um desse, mano. Caraca. Tá bom. Mano, de todos que a gente pegou, primeira vez que apareceu um desse. Caraca, mano. Zica. Ah, nem pra brilhar, né, velho? Eu preciso de um timing, rapaziada. Tá cansado. Uma coisa. Eu dei sorte e isso tá nas regras do treinador pokémon, rapaziada. Eu sempre falo essa mesma dica. Todo mundo pede que eles vão dar dica pra jogar Pokémon GO. As pessoas vão te falar. Ah, joga Fast Cat. Pega Pokémon tal. Faz isso, isso e isso. Mas eu tenho que vir aqui e falar que a maior dica de todas é você sobreviver ao jogo. E sem isso aqui eu não sobrevivo, mano. Eu já tava pra desmaiar até lembrar que eu tenho isso aqui. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. É por isso que eu sempre falo. Tenha uma bolsa profissional de treinador pokémon. A minha é essa daqui. Se você quiser uma dessa daqui, o link tá na descrição pra você comprar a bolsa oficial do canal. Olha esse Pikachu que insano. Essa daqui é a Zika. E essa daqui, no caso, é a minha. Mas você pode adquirir a sua. Se você não puder adquirir, pega qualquer bolsa na sua casa, uma sacola de mercado, qualquer coisa, meu guerreiro. Mas não saia sem água, comida, barra de cereal, seu celular, obviamente, Power Bank, seus documentos. Tudo bonitinho, tá? Ai, meu Deus. Vambora. Eu preciso pegar esse Shine. Mas só aparece essa aqui, ó. Só aparece ele amarelo. Beleza, minha família. Sigo tentando. Ai, meu Deus. Deixa eu atravessar a rua aqui com cuidado. Galera, prestem muita atenção quando vocês estiverem jogando pokémon, tá? Não atravessem a rua sem olhar. Não façam nenhuma besteira. Pra você não ser pego por um carro aí. É, rapaziada. Vocês sabem como é que é, né? Geral desavisado atrás do volante. Mais umzinho? Nada. Cara, esse lugar aqui... Obrigado, meu senhor. Eu vou voltar pra minha casa. Ai, não. Na verdade, eu vou voltar pra casa, né? Eu só vou pegar o skate. Ai, mano. Conseguimos, guys. Ah, primeiro ferro aqui. Cara, eu falei pra vocês que esse bicho era bonito, eu não falei? Eu falei pra vocês que o bicho era bonito. Toma. Toma. Toma do Chris Brown. Toma do Chris Brown. Toma, 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 toma. Toma do Chris Brown. Vamos capturar aqui esse bichinho. Espero que ele seja 100%. Vamos ver. Caraca, mano. Demorou muito. Beleza. Tá aí, rapaziada. Não é dos piores. Eu já vi piores. Conseguimos. Nosso primeiro Shiny Fennec do evento. Agora o nosso plano é o quê? Vamos pra casa. Olha, tá spawnando mais. Que isso, cara? Vamos pra casa. Vamos tentar pegar o nosso skatezinho. Vou deixar minha câmera pra ser um peso a menos. E a gente conseguir capturar os Pokémons usando as duas mãos. Porque assim fica mais rápido. E ver se a gente consegue mais dois Shines. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou pegar meu skate ali. A gente sai e eu volto pra gente poder ir pro nosso estúdio. E contar quantos Shines a gente conseguiu. E se a gente capturou bastante, quantos Shines XL a gente garantiu. Eu queria muito, sabe o quê, rapaziada? Um Shiny pequeno ou um Shiny grande. Seria muito legal. Mas é quase que impossível, né? A gente tenta. A gente tenta. Tô chegando em casa e já vamos sair. Acabei de jogar, rapaziada. E entrei aqui no grupo do Squirrel pra perguntar que horas eu podia pegar o Ataque Legacy. E um guerreiro que acabou de entrar no grupo já me respondeu que é até as 10. Então vamos agora ver se a gente conseguiu algum desses Pokémonzinhos com IV bom. Pra gente já evoluir e conseguir aí o Ataque Legacy novo. Ó, já tenho que dizer que conseguimos mais Shines, tá? O bagulho ficou embaçado. Vamos lá, família. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Ó, vocês já vão ver ali vários Shines. Eu vou descer aqui e vamos começar de baixo pra... Eita, pega. De baixo pra cima e ver o que a gente pegou de interessante. Vamos. Aqui, ó. Começando por aqui. Beleza. Obviamente, a gente quer... Eu acho que principalmente, rapaziada, se a gente pegar um 100%, é legal. Mas óbvio que um IV... Aqui, ó. Isso aqui, ó. 0, 15, 15. 0, 13, 13. Essas pegadas assim. Dá pra fazer uma Ultraliguezinha bem jogada. Olha aqui, ó. É isso. É isso, minha família. Eu vou separar esses porque eu quero ver. Se a gente conseguir um assim, Shine vai ser insano. Ó, ou. Esse aqui veio o mais forte de IV até agora. Eita, não. Esse aqui, não. Cadê? Ué? Sumiu. Cadê? Vocês viram um agora aqui? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou salvar já o IVzinho dele aqui, né? Que ele foi o melhorzinho até agora. Eu não sei se veio 100%, mano. Eu tenho que dar uma checada pra saber exatamente qual que é... Opa! Que susto. Eu achei que era um Shield ou um Shine, mas ok. Opa! Aí, ó. Primeiro Shinesinho. Esse aqui foi aquele que a gente pegou. Esse aqui tá mais ou menos e logo... Esse aqui tava quase... Não dá, rapaziada. Ele tá muito baixo ali. Tava quase pra ser um bom Shinezinho. Opa! Legalzinho. Caraca, mano. Pô, eu queria muito um Shinezinho pra PVP. Só pra gente... Ui! Eu quero tirar uma mandinha na liga, cara. Deixa o menino se divertir. Opa! Esse aqui tá legal. Esse aqui tá legal. Beleza, rapaziada. Bom, a gente conseguiu algumas coisinhas legais. Hum, mais umzinho aqui. Ai. Acho que não vai ter Shine pro PVP, não, rapaziada. Mas conseguimos alguns IVs bons que a gente já evolui pra deixar naquele... Olha o pequenininho! É, que coisa mais linda, mano. Deixa ele ali. Bom, rapaziada. Eu acho que é isso. Conseguimos algumas coisinhas interessantes. Mas nada de hiper, mega especial. Na verdade, teve umzinho ali que tava bem hiper, mega especial. Caraca! Se isso aqui fosse o contrário, mano! Meu Deus! Ok, ok, ok. Tá, eu acho que é isso, minha família. Pegamos bastante. Deu... Opa! Deu pra dar uma farmadinha boa, mas nada de muito espetacular. Vamos completar nossa famíliazinha, né? Vamos evoluir aí pelo menos uns dois. Pra gente ter a famílinha completa dele. Acabou. É isso, minha família. Agora, vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui, ó, Shine. E vamos botar ali em cima. Vamos ver aqui quais que são os melhores pra gente poder evoluir. Esse aqui eu acho que vale. Já vamos evoluir esse aqui pra última forma. Porque eu acho que esse aqui foi um dos mais fortes. Tá aí, rapaziada. Esse bicho é lindo. Ele é muito bonito. Muito bonito. Muito, 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 muito. Não tem como contestar. Ele é um dos pokémons iniciais de... Olha isso, mano. Que da hora. Essa forma aqui pra mim dela é a mais legal. Olha esse bastão. Será que ela gira isso de novo? Oh. Caraca, é insano. Deixa eu ver se dá pra gente ver mais aqui. Pra caso algum seja mais forte. Tá, é. Aquele ali era o mais fortezinho mesmo. Eu acho que eu vou ler esse aqui, rapaziada. Eu acho que eu vou botar ele no máximo. Porque, tipo, não tá dos melhores aí, bis. Mas tá mais ou menos. Eu acho que esse aqui dá pra gente dar uma brincada, mano. Dá pra dar uma brincada. Dos Shines assim, tá ligado? A gente vai evoluir também uns normais. Que estão com a IV muito bom. Mas esse daqui é o Shiny que dá pra brincar. Beleza. Vamos evoluir ele aqui mais uma vezinha. E é suposto que a gente conseguiu o ataque queimadura explosiva. Vejam agora a última forma. Delphox Shiny. Esse pokémon é insano. Ai, olha isso. Oh, muito zika, tá? Muito zika. Não se influenciem, não. Pelo amor de Deus. Raspe os cabelos da orelha. É feio, tá? Raspe os cabelos da orelha. A Delphox é um casa-parte. Mas olha só. Olha a varinha dela do Harry Potter. Caraca, legal demais. Tá aí, rapaziada. Conseguimos botar uma estrelinha aqui nela. Família da Delphox agora concluída. A gente tem agora as Fenequis Shines. Uma Delphox Shiny e uma Braxen Shiny. Agora vamos dar uma olhada nos bonzinhos aqui que a gente conseguiu. A gente deixou alguns com estrelinha. Deixa eu botar aqui, ó. Por ordem de estrela. Eu acho que dá pra pôr. Encontrei, rapaziada. Esse aqui tá muito da hora. Eu vou, inclusive, fazer um testezinho. Vou jogar no Poké Genie pra gente ver a classificação dele. Se liga, rapaziada. Joguei aqui no Poké Genie. Esse aqui é um aplicativo que eu uso às vezes. Se você quiser procurar por ele aí, ó. É esse aplicativo aqui, ó. Poké Genie. É, dá um zoom aí. Tira um print aí da tela. Ele é muito bom. Você joga o print do Pokémon ali e ele já vai te dar tudo sobre ele, ó. Ele é Combraxen. Ele é 97% pra Great League. E ele é 99,3% pra Ultra League. Então, ele é muito bom. Vamos evoluir ele aqui já de prontidão. Moleque, gostei disso aqui, tá? Eu vou ver se tem mais umzinho. Eu não sei se o Braxen pode ser usado na Great League. Porque ali eu falo que tinha o Braxen, né? Eu não sei se a galera usa Braxen na Great League. Mas vamos deixar um talvez pronto, né? Caso precise. Esse bichinho é muito legal, mano. Esse bichinho é muito legal. Bom, rapaziada. Eu acho que basicamente é isso. Completamos as nossas missões que a gente tinha pro dia de hoje. Eu acho que esse Pokémon aqui vai dar um caldo legal. A gente pode testar ele na Ultra League depois, se vocês quiserem. Um vídeo de PVP com a nossa Delphox. Não esquece de deixar aqui nos comentários, Dom. E, obviamente, fala aí pra gente como foi o seu dia da comunidade. Que eu quero saber se vocês fizeram um farm insano. Rapaziada, tamo junto. Muito obrigado. Cara, muito obrigado você que tá assistindo até aqui, tá? Muito obrigado de coração. Você é um anjo. Tamo junto, minha família. Aquele abraço e um beijo. Um abraço e um abraço e um abraço.